Perventou o etar Só por ter sido ao mar Foi o etar que perventou E o perigo Aqui está Epa, estranhamente Aquilo que um dia se esperava Veio a acontecer O resultado Ele seria a Lovira Vejam só Vejam como é que vai ficar o rio Lovira Vejam só Vou estar a volta lá Aqui o mar Vejam só Vejam só Vejam só Vejam só Vejam só